Música 18 de junho, dia de São Gregório Barbarigo A história do santo de hoje marcou profundamente tanto Bérgamo como Pádua E sem dúvida quer marcar também o nosso caminhar, o nosso seguimento a Cristo Jesus Por quê? São Gregório nasceu em Veneza no ano de 1625 Dentro de uma família nobre que proporcionou a ele uma formação intelectual muito boa e também integral Ele conheceu o cristianismo através do testemunho de sua família Agora é claro, seguir a Cristo supõe renúncia, cruz, decisões grandes e pessoais O que aconteceu? No meio dos estudos ele se tornou também um diplomata europeu Sem dúvida nenhuma, podia ali dar um grande testemunho de igreja, de cristianismo Mas dentro de si o chamado ao sacerdócio ordenado Ele já vivia o sacerdócio comum dos fiéis Mas Deus o chamava para ser padre E quem quiser ser santo, é claro, tem que querer obedecer a Deus em tudo Não é assim na oração do Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade Não é um pouquinho aqui, um pouquinho ali Não, toda a vontade de Deus Aí o santo acontece São Gregório Barbarigo Que ao ser ordenado padre Tendo deixado tudo Os bens, uma carreira Ele foi se tornando cada vez mais um servo na igreja Amigo do Papa Alexandre VII Foi escolhido para ser um assessor Até pelos dons intelectuais, pelas virtudes Pela entrega no reino de Deus Não demorou muito Foi ordenado bispo de Bérgamo E ali fez um maravilhoso trabalho apostólico Em seguida, foi transferido para Pádua Onde ele cuidou principalmente da formação do clero Para colocar em prática Todas as decisões do concílio de Trento Para defender Para mostrar a beleza da verdade Da doutrina católica São Gregório Um homem de igreja Um homem de oração Olha, não existiu E nunca existirá Um santo na igreja Que não tenha vivido seriamente A vida penitencial A vida de oração E todos nós podemos Orar ao ritmo da vida Aonde quer que estejamos Deus aí está Antes de nós E Deus está com o coração Voltado para cada um de nós E orar é voltar o nosso coração A ele São Gregório Um homem de grandes atividades Porque de grande intimidade Com nosso Senhor Tantos trabalhos teve Que com 72 anos Foi atestado a sua morte O que? Morreu de tanto trabalhar Vamos pedir a Deus A graça De correspondermos A vontade dele Em nome do Pai Filho E do Espírito Santo Senhor Jesus Nós queremos Que seja feita a vontade Do Senhor Que seja feita a vontade Do Pai Em nossa vida Na nossa vocação Na idade que temos Na situação que estamos vivendo Jesus Que seja feita a vontade Do Pai Mas enviai o Espírito Santo E dá-nos a graça De obedecemos Ao Pai Cada vez mais São Gregório Barbarigo Rogai por nós E dá-nos a graça 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 Obrigado.